Eu e o Mandrake brigamos por poder. Bem no fim, nenhum dos dois ganhou. Quem no fim ganhou foi a amizade e o espírito de derrotar os maus que assolam o servidor. Agora, a organização L está de volta e esperamos que agora nada nos separe. E que agora, nossas forças se unam e acabem com todo esse mal. Amazing, vem logo. Amazing, vem aqui. Calma aí, já vou. Ai, ai, preciso ir logo. Mas primeiro eu tenho que me vestir de novo. Eu tô com toda essa roupa rasgada, eu preciso logo colocar minha roupa da organização. Uh, ainda bem que ela não tá aqui, ó. Tá, deixa eu pegar ela e vamos colocá-la de novo. E assim eu declaro, agora eu sou de novo um membro da organização L. Tá, vamos voltar. Agora a gente tem muita missão pra fazer. Amazing, vem logo. A gente tem que voltar pro vale. Pera aí, gente. Pera aí, já tô indo, já tô indo. Calma. Mano, esses caras estão muito apressados, velho. Não esperam. Pera aí, gente. Ah, então quer dizer que eles se uniram de novo, não é? Eu acho que eu posso ajudar a fortalecer essa amizade. A gente tem que começar, então, o meu plano de ação contra esses caras. E realmente tem muita coisa ainda que está aberta, filizinha. Eles voltaram realmente, mas eles estavam brigados. Mas como que simplesmente eles voltaram? Eu acho que eu tenho uma teoria. Talvez aquela garotinha, ela simplesmente uniu os dois de novo. E isso é um problema, porque se eles se uniram de novo, significa que a gente está começando a enfraquecer. E eu não posso mais deixar isso acontecer. Eu não posso mais ficar perdendo pra eles. Então, eu tenho que mexer com as coisas mais amadas. E eu acho que eu tenho a resposta. Mas pra eu fazer isso, eu vou ter que ir num lugar não muito agradável. Mas eu acho que vai ser um mal necessário. E a partir de agora, ela não vai mais entrar no meu caminho. E pode apostar uma coisa. Eu vou acabar com você. É, então agora a gente está trabalhando aqui no D&D. Já que é isso mesmo, vai. Temos muita coisa pra fazer. Caramba, velho. Nossa, isso até me lembra como que a gente trabalhou nessa sala toda aqui. Vamos então já separar algumas paradas pra gente trabalhar com aquilo. O que você acha necessário, Mandrake? Que é bom pra gente proteger aquilo. Lá na nossa base, no caso na Organização L, vocês viram que eu fiz aqui de Bowser, de Canto TNT. Eu acho que ao invés de fazer alguma coisa que, sei lá, desse medo nas pessoas, acho que a gente tem que fazer armadilhas. Pra caso sigam a gente, eles caem nelas. Isso é verdade. Então, vamos lá. Cada um na sua base secreta. E cada um pega as suas coisas. A gente junta tudo e levamos pra lá, ok? Beleza, vamos lá. Beleza. E agora, o que a gente faz? Boa, 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 gente. Então, a gente vai ter que preparar esse Stronghold. Vamos ter que quebrar isso aqui tudo, pelo jeito, pra não levantar suspeita. Porque os blocos são muito característicos daqui. Não tem como você não dizer que isso aqui não é da Stronghold. Tá, então a gente pode fazer o seguinte. A gente decora isso daqui. Aí, é interessante também a gente colocar as cores aqui da nossa organização. E também quebrar todas as outras salas em volta e colocar pedra lisa. Porque aí, se alguém estiver minerando, não vai achar isso aqui, velho. Porque eu tô achando que tá passando por uma caverna normal. Não, morra. Exato. Uma coisinha, sabe? E outra, a armadilha do lado de fora também é muito importante. Então, aqui pra dentro, a gente já trabalha, então, numas paredes de obsidian lava. Que eu acho que já tá bom, porque vai ser bem difícil de alguém acessar. E se alguém vê, ele não vai pensar que é uma Stronghold. E com isso daí, velho, a gente vai ter realmente dominado 100% do The End, velho. Vai ser nosso isso daqui. Sim. Nossa, o pior pra quebrar isso aqui vai ser esse monte de traça aqui, viu? Isso aqui é chato demais. São muito chatos, são muito chatos mesmo. Mas vamos que vamos que a gente consegue, velho. Vamos lá. A gente tem todas as nossas armadilhas e coisas aqui fora. Então, realmente, não tem como alguém roubar a Stronghold. Ai, vamos logo começar, então, com isso. Eu acho que é por aqui mesmo. Deixa eu procurar. Hum, acho que o nosso caminho e o nosso começo tá ali. Meu plano vai ser muito diabólico. Então, não tem como dessa vez dar errado. Temos um longo caminho aqui pra fazer. Vamos entrar. Acho que é aqui. Eles têm que entrar. E é aqui mesmo, tá? Hum. Nossa, isso é muito interessante. Muito interessante. Então, aqui mais ou menos que eu farei todo o DNA. Tá? Nossa, eu realmente não entendo essas máquinas. Isso não é comigo. Mas eu... Hum. Eu acho que eu esqueci. É, assim é uma sala de respeito da organização L. Tem até o símbolo máximo de poder do Andy, o Andy Crystal. Nossa, dá mó vontade de estourar aquilo ali. Não sei por quê. E eu tava pensando numa ideia muito boa pra colocar ali em cima para o símbolo de poder realmente. E eu tenho que procurar alguém. Deixa eu entrar lá na organização e procurar o pessoal. Então, eu preciso analisar esse diamante roxo e ver como que ele tá funcionando. Hum. Que interessante. Nossa, eu acho que tem uma amostra de DNA do Avisi aqui. Então, isso significa que eu tenho que evitar pra ele distrair um pouco de sangue dele e criar um cone. Tá? Eu vou ter que colocar aqui dentro. Mas eu não posso colocar o diamante. Hum. Então, peraí. Deixa eu ver se tem algum lugar aqui na mesa que eu posso colocar. Será que eu consigo tirar? Oh, tem um pedaço aqui, ó. Eu consegui tirar um pedacinho aqui de sangue. Então, acho que agora dá pra fazer o que eu quero. Com essa amostra de sangue, é só eu colocar nessa máquina aqui e pronto. E agora toda a magia vai acontecer. Vai. Vem. Tá certo. Tá certo. Será que vai dar? Tá, tá. Deixa eu ver se tem alguém por aqui. Amandrak, Duda. Tem alguém por aqui? Oxe, tá escutando alguém me chamando. Amazing. Amazing. Ah, Duda, Duda. Peraí, deixa eu te deixar aí. Deixa eu te deixar aí. Oi, Duda, tudo bom? Oi, Amazing. Então. Então, pode me ajudar no negócio? Hum, seria. Eu tô decorando lá a nossa sala do portal e eu quero fazer um negócio diferente. Eu quero colocar o ovo de dragão lá. E teria como você pegar ele pra mim, por favor? Também não quero chamar a atenção de ninguém lá aberto e tudo. E como você não tá vestido de nada. Inclusive, por que você não tá vestido do nosso uniforme? Ah, porque eu fiquei muito tempo vestida com a ameta na hora de trocar de roupa. Hum, é, mas toma cuidado. A gente tá trabalhando com coisa secreta, vai que dá ruim. Mas tu pode fazer esse favor pra mim? Pelo amor de Deus, toma cuidado. E o ovo tá lá na organização. Só tu ir lá pegar. Tá na organização lá dentro, né? Da máquina? Sim, tá lá. É só tu pegar e toma cuidado, pelo amor de Deus. Que lá a organização sabe que não tá mais muito segura, né? Tá, tá. Vou deixar de trago já já, tá? Hum, eu acho que deu certo. Deixa eu ver. Eu consegui! Eu tenho o DNA! Meu Deus! Eu preciso tentar usar isso aqui. Eu não acredito que eu consegui o DNA. Eu consegui o DNA! Meu Deus! Tá, mas agora eu tenho que fazer duas conversões. A primeira é fazer isso aqui e finalmente ter DNA roxo. E não um simples DNA de ameis. Deixa eu pensar. Eu acho que eu já sei, eu vou colocar o DNA aqui. Já desse outro lado, já vai ser o diamante. Então agora tem que dar certo. Vai, vem a minha criação. Deu certo. Vai dar certo. Confira, Daniela, vem a minha criação. Eu acho que deu. Deixa eu ver se deu. Deu certo. Eu tenho uma essência. Então isso é muito interessante. É muito interessante. A gente tem a essência. Falta agora eu fazer um camisinho roxo. Mas como eu vou fazer isso? Eu acho que eu já sei. Multiplicar-vos roxaivos. Agora sim, você tá preparada. Então dá marar. Apenas colocar o diamante roxo desse lado. E tá feito certo. Vamos ligar. E agora o nosso experimento tem que dar certo. E isso vai ser uma das coisas mais legais de todas. Nossa, hein. A Duda tá demorando. Por que ela não tá demorando tanto? Hum, estranho. Mas tudo bem. Vou esperar mais um pouco. E vamos ver se a minha criação deu certo. E realmente deu. Levante-se, meu lacaio. Vamos ver se nosso experimento deu certo. Olá, minha mestra. O que você quer de mim?